Obrigado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka pembelajaran pada pagi yang kiri dengan belajaran doa. Berdoa mulai. Jualah selesai. Nah selanjutnya kita akan melakukan absensi kepada kalian yang pertama. Mbak Adija. Hadirobu. Mbak Fira. Hadirob. Mbak Diga. Hadirob. Nabi. Hadirob. Mbak Diga. Hadirobu. Mbak Jeji. Hadirbu. Mbak Hikmangul. Hadirobu. Mbak Fira. Mbak Fira. Hadirob. Bagaimana kondisi sungai di bawah jembatan yang kalian lewati? Tentu. 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 Amém. Hidam peca serta bergosa diduga tercemar liba pabri gula Tak hanya warnanya yang hitam peca, sungai Pendo juga timbulkan bau yang tak sedap Tentunya kondisi tersebut merusak ekosistem ikan air tawar di sepanjang alur sungai Pendo sehingga banyak yang mati Berbagai aduan warga sudah dilakukan namun tak ada hasil yang memuaskan Sebagai ungkoman protes terhadap pencemaran sungai, sejumlah warga memasang poster di putaran sungai Terus saya mau bertanya, berarti itu termasuk pencemaran air ya Bu? Ya betul Nah, apakah pencemaran air itu termasuk pencemaran lingkungan Bu? Nah, dari pertanyaan Mbak Hikmatul tadi, apakah ada yang ingin menjawab? Saya Bu Ya silahkan Pencemaran lingkungan itu ada tiga jenis Yang pertama itu pencemaran air, tanah, dan budaya Ya, setelah saya Pencemaran lingkungan itu ada tiga Yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah Definisi dari pencemaran lingkungan sendiri itu perubatan pada lingkungan yang tidak diinginkan Dan disebabkan oleh jenis tersemat atau pelotan Jenis pelotan ini mempengaruhi kesehatan dan kegiatan makhluk hidup Nah, sekarang itu akan membagi kalian menjadi dua kelompok Kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Eliza, Mbak Pira, Mida, Nafis, dan Mas Pak Dan yang kelompok P2, Mbak Desi, Mbak Tika, Mbak Hikmatul, Mbak Piana, dan Mas Santu Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya Mbak Silakan tuliskan nama kelompok kalian dan tutupkan ketua kelompok pada kelompoknya Mas-Mas Silakan diskusikan pada kegiatan yang satu di LKPD itu Ada permasalahan yang ada di gambar Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 Nanti presentasikan di depan kelas special diskusi kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Muito bem! Muito bem! Bem, vamos ao primeiro lado. Vamos ao primeiro, apresentação, e depois de vocês, e depois de vocês. A apresentação é a apresentação da sua primeira, Unsurrei Um nome, eu acho que não é a pergunta sobre o número 1, o que é a problemas соções que encontramos ao 3 centímetros de cima 1, 3, 4, a partir do lugar da nossa vida e a vida e a vida a vida a pergunta sobre o que a gente sabe é a pergunta não é que E aí Boa noite. Aplausos São paio, somaio, sem breakfast e perair, pequeno communicate com o que eu não sei que morar. Turma dos, vamos ao tivantar com a um banho. Limita sombó que pelo marinho de Matur. Eu vou te falar outra pergunta, o que alham você conheceu sobre o problema? Se oposto é o que você conheceu? O que é o que é o que é? por causa da PENCI como isso há diálico de água mais um água a ser pronta eu preciso soal nº 25 pra ver ver... discussão com vocês como é que você escolheu a organização da escolas o segundo é o plano de atraso é o plano de alas para usar o plantes o primeiro usar o alas para usar o alas para usar o alas Obrigado. Desebabkan oleh zat tercemar atau perusahaan, dan zat tercemar ini dapat mengaruhi kesehatan dan kegiatan dari makhluk hidup. Pencemaran lingkungan sendiri mempunyai tiga jenis, yang pertama pencemaran air, pencemaran biara, dan pencemaran tanah. Pada pencemaran air, berdampak pada biota air atau duplantor. Pada pencemaran air ini berdampak pada kesehatan makhluk hidup, yaitu pernafasan, seperti asma, batuk, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berdampak pada kesuburan tanah, dan dapat memanjikan sejumlah jenis tanah. Pertemuan selanjutnya, ibu tugaskan kalian untuk mengobservasi atau mengamati kecemaran lingkungan di sekitar rumah kalian. Tugas ini bersifat individu, hasil dari kegiatan observasi kalian. Terus yang terakhir, ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang kita wajar pada hari ini bermanfaat bagi kita. Kita angin, kita angin, kita angin, kita angin, kita angin, pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selamat malikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Setun. A CIDADE NO BRASIL 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 que já não sejam mais como o pular de roupas para sempre a sua vida E só a apresentação de a produção da pesquisa eu também Assalamualaikum warahmatullahi wabarak Bechado, salam, varela Dizem, dicas, eim, dicas Dizem, dicas Dizem, dicas Dizem e-bias Dizem, dicas Dicas Como vocês estão aqui! Eu sou eu! A conclusão da informação de bibliografia ou de análise que vocês podem fazer o que vocês podem fazer para que vocês possam e a melhorar a respeito da sua vida como o que já disse antes O que é isso? A gente já não usa de energia de energia A gente pode reduzir o uso de energia Para reduzir ou reduzir a energia de geografia A gente pode reduzir mais Conto o que é? 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 É verdade que vocês todos. Plastica não pode ser curado. Portanto, é muito longo. Quando vocês estão em casa, tem uma tukão de dentro de casa. Vocês estão em casa. Vocês não podem comprar. Vocês podem comprar. Vocês podem comprar. Como o que é? Manko. Alat de comida. Ou para que o que o que é? Para que o que é? Para que o que é? Para que o que o que é? Para que o que é? Para que o que é? Tadi eu estou explicando. e-mail de pessoas sobre as pessoas. Para que o que é? Para que o que é? Tem uma tukou. Tem uma tukou. Tentou. Então, vocês sempre nos amados. Dêem-dêem. Tentou. 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 Pai, um salão para o meu amor, e o meu amor, e o meu amor, e o meu amor.